Na minha visão, a importância deste evento é conhecer o sistema tributário de outros países e aprender com eles para ver o que a gente pode incorporar e também aquilo que a gente não deve fazer. Então, acho que isso é um grande aprendizado e principalmente os relacionamentos que você faz aqui, troca de informações, como é que funciona o país e o outro, e que tudo isso venha a contribuir para somar, para a gente melhorar ainda mais as nossas propostas aqui e tentar influenciar de alguma forma para melhorar o país, para melhorar o sistema tributário, que é tão injusto. E é uma coisa que sempre eu fico muito indignada com a injustiça tributária, quando a gente poderia usar o sistema tributário para reduzir a desigualdade no Brasil. A questão da tributação, não tributação, sobre a distribuição de lucros e de vendas no país, no Brasil, é uma coisa que me indigna há 20 anos, desde que existe, desde 96 que existe, há 22 anos. E até hoje a gente não conseguiu reverter esse processo, essa injustiça. E saber que isso não existe em lugar, existe só em um país do mundo, dos países da OCDE, é realmente impressionante, que dá força para a gente continuar a luta. E isso é extremamente importante para levar a sociedade, discutir na sociedade, e quem sabe um dia a gente consiga mudar esse quadro negativo na área tributária. Isso é muito importante para nós. Então, esse lema vem num momento importante que a gente no Brasil está num processo, voltando atrás, e tentando desfazer tudo o que tinha de bom na nossa Constituição. Então ele vem num momento importante, e na minha visão, sempre tive essa ideia de que nós somos especialistas na área tributária, nós temos a obrigação de colocar nosso conhecimento a favor da sociedade, não do poder econômico. Porque a gente já tem, contra as melhores advogadas do mundo, mas nós, como especialistas, temos a obrigação de ajudar a sociedade e desmistificar a questão tributária. Porque até pouco tempo atrás, a sociedade, as entidades, quase ninguém discutia a questão tributária, porque era um assunto muito complexo. E a gente precisa desmistificar isso. E nós, como especialistas na área, profissionais da área tributária, a gente tem que pegar esse conhecimento e levar a sociedade, desmistificar. Acho que essa é a grande contribuição que a gente pode dar para a sociedade. E às vezes me dizem assim, mas não adianta, não adianta, aqui todo mundo é corrupto, não adianta. Eu sempre digo assim, eu não vou mudar o mundo. Essa ideia eu tinha quando eu tinha 20 anos. Mas tem uma coisa que eu tenho convicção, é de que eu vou fazer a minha parte, e da melhor forma possível. E se mais gente fizer assim, eu tenho certeza que a gente vai contribuir para melhorar o mundo.